Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá pessoal, estamos iniciando mais uma edição do seu Alerta Abaité, hoje 6 de abril de 2022. E nós vamos direto aos destaques do programa de hoje. Você vai acompanhar uma reportagem falando dos cuidados sobre a leptospirose. Tem o esporte com Vieira Filho. E você vai ver que mais um acidente aconteceu no trevo do Peteca. Um abaitetubense está sendo acusado de atacar mulheres em Barca Arena. A Fundação Cultural Abaitetubense realiza a roda de conversa para falar de religiões matrizes africanas. Tem tudo isso e muito mais. Eu sou o Ender Pinheiro e esse é o seu Alerta Abaité. Boa tarde. E a gente inicia o programa de hoje falando que a Fundação Cultural Abaitetubense irá promover a primeira roda de conversa com o tema religiões matrizes africanas. Olha só. Muito obrigado, Márcio, pelas informações. E a edição do Alerta Abaité de hoje está chegando ao fim. Para você que esteve com a gente nesta quarta-feira, muito obrigado pela sua audiência. E para você que perdeu o Alerta Abaité, é muito fácil de você nos assistir novamente. É só você ir lá nas redes sociais oficiais da Rede TV. Tanto no Facebook quanto no YouTube e acompanhar toda a programação da grade da Rede TV Abaitetuba. Inclusive, claro, o nosso programa Alerta Abaité. E antes de encerrar, você quer participar do nosso programa? É muito fácil. É só você entrar em contato com esse número de WhatsApp que está aparecendo aqui no seu televisor. Que para a gente é sempre um prazer estar nesse Tete Atlete com a nossa comunidade. Fiquem com Deus e até amanhã, se assim ele permitir. E eu sei que ele vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Obrigado.